Por que que não vai subir ninguém? Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo é inquietinho aí! Não vai subir ninguém! A igreja vai ou não passar pela igreja? Então, a questão do arrebatamento e da segunda vinda, eles, historicamente, por 1800 anos, desde os apóstolos até o século XIX, nunca ninguém antes havia tido a ideia de que o arrebatamento e a segunda vinda seriam eventos separados. Sempre, 100% eram as duas coisas em um evento só. Tipo, o arrebatamento é o que acontece com os santos na terra, a segunda vinda é o que acontece com Jesus abrindo o céu. Em 1820, mais ou menos, no Reino Unido, uma moça teve umas experiências sobrenaturais e depois um cara chamado Darby, ele organizou essas ideias e ele começou a sugerir e ministrar a respeito de um arrebatamento secreto onde Jesus não voltaria visivelmente, mas ele voltaria de maneira secreta e as pessoas seriam arrebatadas secretamente. Então, ia haver um tempo onde a igreja seria retirada da terra e isso seria justamente para tirar a igreja da grande tribulação. E a grande tribulação seria, então, o momento onde Deus trataria com Israel de maneira pessoal. Isso é o que a gente chama de dispensacionalismo, quando Deus lida com grupos diferentes em momentos diferentes. Bom, como eu já falei, nunca antes na história da igreja havia alguém levantado essa hipótese. Até mesmo o Agostinho, outros grandes pais da igreja, pessoas importantes na história, sugeriram até mesmo o amilenismo ou o preterismo, que são outras ideias fortes a respeito da escatologia, mas nunca alguém havia separado uma coisa da outra, a segunda vinda do arrebatamento. Então, a gente pode vasculhar a Bíblia inteira e é impossível encontrar uma terceira vinda ou uma vinda secreta. E eu acredito que se Jesus fosse realmente amigo dos seus discípulos, ele não ia deixar um assunto tão importante ser tão vago ou tão mal coberto e mal respaldado de conteúdo bíblico. Ele teria dado informações. Ele pregou uma mensagem enorme em Mateus 23, 24, 25, só sobre o fim dos tempos. Ele conecta a sua vinda com fogo, com glória, ao fim da grande tribulação, ao som da voz do arcanjo. Então, existe uma expectativa de uma vinda gloriosa de Jesus e ela é uma só. E esse também é o momento onde nós nos encontramos com o Senhor. Bom, eu acredito que as pessoas pensam isso, porque isso foi muito difundido pelas igrejas que primeiro vieram pregar o evangelho protestante no Brasil. Então, essa teologia dispensacionalista de um arrebatamento secreto foi altamente difundida na nossa sociedade. E isso é o que um crente normal no Brasil pensa, que Jesus pode voltar a qualquer momento, que nós não vamos passar pela grande tribulação e que escatologia é um assunto impossível de se entender, porque deixa isso pra lá, Jesus vai voltar mesmo. Ainda bem que eu vou morar no céu e o quanto antes eu for, melhor. Eu não quero nada a ver com esse mundo, eu não sou daqui. E aí, então, isso gera uma geração de pessoas desengajadas com o momento agora e despreparadas para enfrentar as dificuldades que vão anteceder os dias da vinda do Senhor. Então, é por isso que as pessoas pensam do jeito que elas pensam escatologia. Mas, eu tenho uma história legal que quando eu fui começar a estudar escatologia, eu desafiei um grupo de mulheres. Eu só chamei mulheres para que elas pudessem vir um dia de tarde na minha casa e me fazer qualquer pergunta que elas quisessem sobre o fim dos tempos. A única coisa que eu pedi para elas é que elas tinham que ler algumas determinadas passagens bíblicas, tipo Mateus 24, Apocalipse 1, elas tinham que ler Tessalonicenses 4, 5, umas passagens assim, mais ou menos. Eu fiz uma lista para elas e eu falei só pode me perguntar quem leu o texto inteiro. E o mais interessante foi que elas chegaram para a conversa com respostas, porque elas viram por elas mesmas lendo no texto. Ou seja, a maioria das coisas que a gente sabe a respeito do fim dos tempos tem a ver com uma coisa que a gente ouviu de um tio que falou, que ouviu falar de um pastor que era uma vez e não tem fundamento, não tem tipo base bíblica as coisas que a gente pensa e por que a gente pensa. E a gente não leva a sério, mas isso na verdade molda toda a nossa forma de pensar. É muito importante. E quando você descobre por si mesmo nas Escrituras qual é a vontade de Deus e aquilo que Ele está fazendo, qual é o plano glorioso dEle, isso não te dá vontade de escapar da tribulação. Isso na verdade faz você querer engajar a missão com unhas e dentes, querer estar com Cristo onde a luta se travar, querer estar com o Senhor não importa se é na dificuldade ou na bonança, sabe? Não ter medo da morte, não ter medo de encarar e enfrentar dificuldades. Esse tipo de esperança está na volta de Jesus, no encontro com Ele nos ares e no reino que Ele tem para estabelecer. Tirando essa esperança, a vida cristã é simplesmente eu sentado na rodoviária esperando o ônibus para o céu partir. E por isso que a gente tem uma geração de crentes desconectados, vivendo uma vida apática com Deus, porque eles estão simplesmente esperando para ir para o céu. Por outro lado, um grupo legal de pessoas está questionando essa questão de ir para o céu e está abraçando o oposto, que é trazer o reino para a terra com unhas e dentes, custe o que custar. Nós vamos trazer o reino para a terra. E aí, esse é também um outro exagero, porque na verdade só dá para ter um reino com um rei presente. Não dá para a gente implantar um reino de Deus, não dá para a gente experimentar tudo o que o reino de Deus tem enquanto Jesus não voltar. Então, a centralidade da esperança cristã está no encontro com o Senhor, em estar com Ele na segunda vinda quando Ele vier para limpar a terra do pecado, restaurar o reino de Deus, instaurar o reino de Deus e a gente então vai estar juntos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança e eu espero que tenha feito sentido para você. a terra do pecado. A terra do pecado.